Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o BG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, eu vim trazer um outro addon de Naruto, galera, e no começo aqui do addon, vocês vão começar podendo tá escolhendo entre Byakugan e Sharingan, galera, muito top isso. Mas tá, esse daqui é um addon realmente incrível de Naruto, que meu querido amigo Gui fez, tá galera? Vou mostrar todos os modos, temos aqui o Sharingan de 3 Tomoe, vou mostrar os outros modos desse addon, galera. Realmente tá incrível, e vou mostrar tudo pra vocês, eu acho que os portões são praticamente iguais, mas tá, vamos ver. Temos primeiro aqui o Sharingan Supremo, muito bonito, muito bonito, realmente, gostei bastante. Temos aqui o Suzano do nosso querido Madara, muito top, muito bem feito esse Suzano, ficou gostei do Suzano. Temos aqui o Karma, temos também aqui o Mangekyou Eterno do nosso, do Madara. Temos aqui o modo Mangekyou do Gui, esse é o Mangekyou dele, né? Suzano do Itachi, muito bonito, muito bem feito. Temos aqui o primeiro portão, muito top. Temos aqui o Suzano na segunda, nossa, esse Suzano tá lindo, velho, nossa, tá muito lindo esse Suzano. Na primeira fase aqui do Gui, temos esse modo aqui, muito bonito. Tá, agora eu vou pegar os outros modos aqui, galera, que tem mais modos desse addon aqui. Ele tá bem completinho, galera, desonando vários modos aqui, que vocês vão gostar muito mesmo. Deixa eu ver esse daqui, eu acho que é Chakara. Deixa eu ver esse daqui, galera. Deixa eu pegar mais alguns modos aqui pra mostrar pra vocês, o oitavo portão, tá? Temos aqui, ó, o oitavo portão, muito top mesmo. O Mangekyou do Sasuke. O Suzano do Shiazoya. Na verdade é do Shiazoya, mas ficou meio bugado aqui. O Suzano do Sasuke na segunda forma, tá muito bem feito. Temos aqui o Karma, não gostei muito não, mas ficou bonito. Temos aqui o Hiningan Supremo. Temos aqui o Mangekyou do Itachi. Temos aqui o Tenzingan, nossa, o Tenzingan ficou bonito, hein? Ficou bem diferente. Temos aqui o modo Dragão, que eu não sei de quem é que tem esse modo, mas ficou muito bonito. Tá, agora eu vou pegar os outros aqui, galera, pra me mostrar pra vocês. Tem mais alguns modos aqui no addon. Primeiro temos aqui o Suzano do Madara. Depois temos aqui o sétimo portão. Temos aqui o Hiningan. E por último, o Karma do Boruto. Então, galera, basicamente esse daqui é o addon, galera. Tá realmente muito incrível, galera. O canal do criador eu vou deixar na descrição pra vocês abaixarem lá. Abaixarem lá e comentarem lá. Vim pelo PG pra mim, galera. E também deixem aí nos comentários o modo que você mais gostou. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal, se não for inscrito, compartilhar vídeo com todo mundo. Falou e até o próximo vídeo.